Parece que a originalidade de Elke não fica só na aparência. Ela tem amigos tão extravagantes quanto ela. Na realidade, o que são os gnomos ou duendes? São seres elementais da natureza que a gente não enxerga com esses olhos, né? Porque estão em outra dimensão. Aliás, esses olhos limitam tanta gente, né? Então, o que a gente vê é muito pouco, né? Então, algumas pessoas até chegam a ver, eu tenho um amigo que já fotografou gnomos, mas eu tenho, eles escondem as minhas coisas, eles desmancham as minhas coisas, eles devem dar risada na minha cara, sabe? Porque eles sabem que eu gosto muito de bijuteria, né? Então, tem épocas que eu gosto mais de brincos. Aí, tem um brinco, então, que era o meu preferido. Ah, esse, quando eu ia lá pegar o brinco, uma vez, inclusive, o Silvinho, falecido Silvinho, e eu falei, é o que só vendo para acreditar. Que a gente tinha colocado aqui num saquinho o brinco, antes de sair na escola de samba. Tinha colocado, ele viu. Botamos num saquinho, botamos no saco, para ir lá para o balança, para me arrumar. Quando nós tiramos do saco o brinco, a parte de cima estava embaixo, a parte de baixo estava em cima, ele desmanchou e montou tudo torto. No início, eu achava que era poltergeist, porque eu não entendia nada. E estava na moda, tinha até um filme, poltergeist, lembra? Falei, gente, eu acho que é poltergeist. Depois, eu comecei a entender que não era. E comecei a juntar as pecinhas do quebra-cabeças e ver, etc, etc. Aí eu vi que não. Sabe? Que é realmente esses seres, e eles gostam de mim. Porque as pessoas que entendem, disseram que dá muito trabalho a eles fazerem esse tipo de serviço. Eles só fazem com o que eles gostam. Minha vida é muito mágica, né? É mágica demais. Eu tenho muitas histórias, mas uma eu vou tentar resumir, porque é uma história meio longuinha, sabe, criança? Mas eu tinha um amigo que estava doente, tinha feito angioplastia, e os médicos falaram, não, tem que ir para São Paulo fazer três ou quatro safenas, não me lembro. Enfim, aí me ligaram avisando, eu falei, ah, não, não, não. Eu vou pedir para um índio velho, era um índio que morava aqui atrás de casa, vou pedir para ele, que era um índio muito sábio e bastante bruxo. Muito bem, eu estava com uma amiga aqui, que mora em Miami, e ela é muito amiga também do índio, eu falei, vamos lá para pedir, vamos. Muito bem, fomos dormir, e no dia seguinte eu acordo, ela fala assim, é o que, eu vou comprar uma revista para você, que eu sei que você não conhece. É uma revista que é a tua cara, mas você não conhece. Eu abri a revista, o que que eu dou de cara? Com um casal de gnomos suecos, iguaizinhos aos que eu tenho aqui, que inclusive esse amigo que estava doente, tinha me dado. Iguais, iguais, porque eu tenho um monte de gnomos, agora os gnomos suecos estão ali, iguaizinhos, até com a mesma roupa, a mesma barba, tudo. Aí eu olhei para eles, e um amigo tinha me falado, é, o que quando os gnomos estiverem se atrasanando muito, você pede pela saúde de um amigo, toca a campainha, a minha secretária atende, a ele que me chamou, eu vim. Aí eu pensei, pô, não chamei ninguém. Aí a minha secretária falou, não, é eu que não pode atender, que ela está de saída. Então eu não pode, não, a ele que me chamou, eu vim. Aí eu fui lá, né, eu fui lá, ele falou, ah, você me chamou, eu vim, abraçou, eu gosto muito de você. Aí entrou, sentou aqui num sofazinho, eu fiquei em pé, aí ele, senta aqui, seu lugar, e é meu lugar mesmo. Aí ele falou, ah, eu vou te ajudar. Eu falei, ah, tá bom. Ih, falando coisas, e falando igual a mim. Aí eu cheguei para ele, falei assim, você é de onde? Ele, é, eu sou vira-lata, é uma coisa que eu sempre digo. Aí ele virou, falou assim, mas eu falei, de onde? Ele, sueco. Gente, um sueco entrando para casa 11 horas da manhã, isso não existe. Aí depois que veio, vim a saber que meu amigo não precisava fazer mais as safenas, aí eu falei, meu Deus, só não vê quem não quer, né? É, na realidade esses olhos nos limitam tanto, né? São tantas dimensões por aí, são tantas energias, e é uma coisa absolutamente científica, né? As pessoas chamam de esotéricas, etc, etc, mas eu acho que é coisa tão natural, não tem nada de sobrenatural. Aliás, não existe sobrenatural porque a natureza é infinita. As coisas, elas existem, independente da gente acreditar ou não. Elas existem e acabou. Não é você ou eu que vão fazer as coisas não existirem. Elas existem e acabou. Sabe, eu não vou provar, nem quero provar, e não é minha pretensão provar nada a ninguém. Mas, meu amor, tanta coisa que a gente não conhece, né? Nossa senhora. Agora, fica atento, porque, como eu disse, esses olhos veem muito pouco. Sinta, perceba, fique ligado que você vai ver que, né? Depois a gente conversa.